No MEC vai ter uma coordenação de políticas LGBT, na Secretaria Estadual e na Secretaria Municipal uma coordenadoria específica de políticas LGBT. A coisa é muito organizada. Essa questão de falar sobre orientação sexual, gênero e identidade de gênero, não é uma coisa feita aleatória não. É programada com eixo estratégico, estratégia, ação e recurso financeiro. Uma coisa planejada. Eles fizeram um planejamento de como alcançar nossas crianças com a temática LGBT. Aí fica nós missionários trabalhando no improviso? Fica a igreja evangélica trabalhando no improviso? Isso aqui é uma coisa planejada com o dia que vai começar, a hora que vai começar, quem vai executar com planejamento financeiro e tudo? Com muito dinheiro. Então eu quero dizer para vocês, o movimento homossexual, ele é organizado, articulado, ideológico e está a serviço de alguns partidos também, tá? Que fique bem claro isso. Olha como eles sabem fazer a coisa bem feita. Aí vocês perguntam assim, mas doutora, então eles têm coordenação estadual, municipal e federal na temática LGBT na educação? Tem. E aí é uma minoria mandando. Nós não temos uma coordenadoria específica de políticas para a família no Ministério da Educação. Mas temos para a comunidade LGBT. E aí é uma coisa que eu vou fazer a comunidade LGBT.